Esse é um dos peixes mais esquisitos que você vai ver hoje. Sim, isso é um peixe. Esse é o Tongfish, peixe-língua ou peixe-linguado em alguns lugares. É, o nome não é à toa, é praticamente uma língua nadando. Esse do vídeo é o peixe-língua-arábico, sim, furos arábicos. Mas a família Sinoglossidae é bem grande, com mais de 140 espécies. A primeira curiosidade legal sobre eles é que, além do corpo achatado, eles não possuem barbatanas. E os dois olhos deles ficam do lado esquerdo do corpo. Então, a gente pode falar que eles nadam de lado o tempo todo. Outra coisa legal sobre eles é que eles são muito bons na camuflagem. E a coloração do corpo deles é sempre adaptada à região ou terreno que eles vivem. Porque a camuflagem deles acontece com eles se enterrando no fundo. E eles são muito rápidos pra isso, tanto pra se enterrar quanto pra sair de lá. E eles ocorrem em todo lugar, literalmente. Os Sinfuros termófilos, por exemplo, vivem em regiões hidrotérmicas com temperaturas muito elevadas. Presos em rochas que podem chegar a 180 graus. E com níveis de enxofre na água altíssimos. Nem os cientistas entendem direito como eles conseguem sobreviver. Mas são peixes bem versáteis e encontrados praticamente no mundo todo. E aí E aí E aí E aí E aí